Por ter você do meu lado Tudo aprendi sobre o amor Da vida que ele desperta Do seu imenso valor Do compromisso de ser Da alegria de estar Da relevância de crer De lado a lado chorar Só por viver ao seu lado A vida é muito melhor Mais do que amar ser amado Por nesse amor tão maior Amar é mais que sentir Sentir é mais que querer Querer é mais que existir Eu só existo em você Meu coração Vê a vida através do seu olhar Ouve os doces conselhos De sua voz Pronuncia o seu nome Sem querer Minha emoção Se completa ao fazer Você sorrir Se desmancha Se ver Você chorar Só resiste por causa De existir De existir Você Se desmancha Se der Se desmancha Salve O seu coração Amar é mais que sentir Sentir é mais que querer Querer é mais que existir Eu só existo em você Meu coração Vê a vida através do seu olhar Ouve os doces conselhos de sua voz Pronuncia o seu nome sem querer Minha emoção se completa ao fazer Você sorrir Se desmancha, se ver Você chorar Só resiste por causa De existir Você 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 Legenda Adriana Zanotto